Olá amigo da Apple! Tudo bem aí com você? Como é que é? Como é que tá essa vida? Como é que tá esse objetivo aí de crescimento? Olha, antes de qualquer coisa, eu preciso começar agradecendo. Beleza? Preciso agradecer de joelho aqui para o meu amigo Celso Lobo, que cara me mandou um presente duplo, né? Porque foram dois exemplares desse livro maravilhoso, com um press release, uma coisa profissa lá da Amazônia. Meu, isso aqui é alguém que tem espírito de empreendedor, sabe? Que faz a coisa como deve ser? Começo, meio e fim. E eu queria mostrar para você, eu já agradeci para ele pessoalmente, pessoalmente mais ou menos, né? Pelo WhatsApp, liguei para ele. E é Caraparu e os seus encantos. É um livro maravilhoso, capa dura, com uma qualidade técnica e de alma, que é mais importante do que qualquer coisa. A gente tem uma estética muito, com muita identidade. E aí eu vou abrir para você aqui aleatoriamente algumas fotos, só para você sentir aí a qualidade da impressão, né? Olha, essa foto, eu amo essa foto aqui. É tipo, até faz barulhinho quando abre. Então, eu vou, isso aqui vai para a minha biblioteca. Quando você abre assim, olha, vem, cheiro de floresta. Meu, é maravilhoso esse trabalho. Lindo, lindo, lindo. Muito obrigado, Celso. Vou passar aqui o Instagram dele. Porque na moda existem produtores, né? De conteúdo responsável, que são apresentados para as empresas. Eu tenho sempre algum envolvimento com algum tipo de causa, né? O meio ambiente, a formação infantil, né? A criança, o jovem em risco, sabe? Que são os esquecidos, que são os invisíveis. E eu quero mostrar para você um vídeo que é da Unicef, que para mim teve um efeito devastador no bom sentido. Sabe, mudou radicalmente a minha forma de olhar para a criança pobre, sabe? Porque a gente, a gente olha e faz e comete algumas coisas, alguns erros, algumas atrocidades e às vezes até sem querer. Então, espero que este vídeo coloque você num outro alinhamento e que você consiga abraçar a causa de uma criança e fazer com que a tua vinda para esse planeta seja relevante, além de ver as pessoas como uma máquina calculadora. Beleza? Vamos lá. E aí? E aí? E aí? O que é o que é? Acá, eu vou nos morrer. O que é o que é? Amém. 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 Cara, não tenho o que dizer, né? É assustador. Esse vídeo mudou a minha vida, me inspirou a correr atrás mesmo da aprovação aqui em Portugal, do Projeto Olhar. Eu tenho a aprovação das instituições mais altas, mais significativas, mais influentes aqui da educação. Eu tenho autorização por escrito para implantar nas escolas públicas do norte do país, numa primeira fase, o ensino da fotografia. Imagina isso, que legal. Entendeu? Então, esse é o meu futuro. O meu futuro é esse. É pensar nas crianças. Eu tenho um projeto muito legal que eu vou falar também, que foi apontado para o envelhecimento ativo. Então, eu tenho uma turma de gente que sentou na minha frente, que sabia muito mais do que eu na vida. E eu ensinei fotografia, ensinei a editar. Tudo com câmera compacta. Eu vou mostrar para você algumas fotos e também vou falar pouco a pouco de projeto por projeto. É um projeto com os cadeirantes. E é obrigatório que você tenha uma ligação com alguma causa dentro do nicho que você trabalha. Por exemplo, eu fiz moda infantil. Eu tenho algumas coisas que eu vou mostrar para você. Então, se você agrega um ativismo declarado com qualquer causa, que seja no sentido de melhorar a vida da criança, seja sair da pobreza ou restaurar de alguma forma a dignidade, ou até fazer com que você consiga enxergar a criança de uma forma diferente, isso vai fazer com que você seja visto no mercado quase como um fotógrafo clássico. Eu fiz uma escolha. Eu estou apontado para a próxima geração, que é um projeto que usa a fotografia como ferramenta de inclusão e de formação do jovem cidadão. Também agradecendo ao Deuzenir Prieto, que já virou um amigo, a gente se fala pelo WhatsApp com alguma frequência, um seguidor do canal, o Rodrigo, e os dois deixaram aqui um comentário, eu sinto que eles estavam com alguma raiva, em que eles falam de dois youtubers que se juntaram... Eu queria dizer para vocês o seguinte, meus amigos, esses urubutubers, eles estão numa classificação para mim que é mais ou menos isso. Se eles me criticam, eu vejo isso como um grande elogio, porque são pessoas que teimam em desclassificar o conhecimento. Vamos dar um exemplo, vamos supor que tem aí uma guerra, você quer ir com um general Pazuello, um puta de um mentiroso, que vai prometer para você um monte de coisa e depois vai falar que não falou? Ou você quer ir com um general que tem palavra, que tem experiência mesmo e que tem honra? É uma coisa de escolha, é simples assim. Porque para mim isso é mais ou menos como a darknet da fotografia. Se você for pensar bem, isso é uma característica muito brasileira. Você vai aos sites gringos, puta cara, os caras são muito sérios, falam de fotometria, falam profundamente de técnica. E tem uma postura que é muito diferente dessa coisa desses amadores que pipocam. Cara, nunca vi tanto professor de fotografia fracassado, que é o que eles são. E como é que você vai ensinar alguém a ser profissional da fotografia se isso é uma coisa que você experimentou só de longe? Por isso você consegue entender a razão do teu fracasso. Por que você está com o bolso tão vazio e por que essas pessoas estão com o bolso tão cheio? Por que você gastou tanto, aconselhado, com 500 mil aspas, aconselhado por essas pessoas a comprar equipamento que custa um caminhão de dinheiro? Quando eu venho aqui e mostro para você que você com a lente do kit, você não, eu, e com uma câmera 20D, eu consegui conquistar clientes, meu, como Natura, ali, para quebrar a barreira da equipamentite. Eu tenho uma coisa para mostrar para você, ó. 90 por 60, beleza? 90 por 60 centímetros, feita com a 20D, e eu vou abrir no computador para você ver. Olha, e aqui apareceu uma enorme, gigantesca oportunidade de eu provar para você aquilo que eu venho falando desde o começo do canal. Lembra quando eu defendia o uso da cropada, numa época em que todo mundo só martelava a tua cabeça dizendo que, meu, cropada não prestava? Não estava inventando, eu estava só passando para você a minha experiência. Então, olha aqui, você vê que isso aqui foi feito em abril de 2007. Beleza? Isso aqui eu preparei, eu pensei no microplástico e aí reparei na beira da água, onde ficam as pedras, porque aqui não é areia, são umas pedras. Então, às vezes, a maré empurra e acumula num canto assim da praia. E quando eu vi isso, eu falei, nossa, e eu estava com a 20D, com a 1855 do kit, está vendo? Em 55 milímetros, ou seja, na zona mais escura, no ponto ótimo dessa objetiva, que é entre 10, 11 e 13 ali. E aí, meu, e fiz a foto. Então, eu vou abrir agora no Photoshop para você ver. Agora, lembra o seguinte, eu mostrei aqui que essa foto tem 90 centímetros por 60 centímetros de impressão. Eu fiz essa imagem em JPEG e imprimi 90 por 60. Então, imagina agora, essa câmera, ela tem 8,2 megapixels. As câmeras cropadas, hoje em dia, você pega uma 90D, por exemplo, ela tem 32. Ela tem mais do que várias full frames que existem aí no mercado. Então, o fator crop, em alguns momentos, ele é até uma grande vantagem. Mas você foi massacrado durante muitos anos. Eu me recordo que até eu também fui massacrado, só que eu sei me defender, meu, entendeu? Eu dou risada desses cacarecos aí que ficam falando merda. Porque eu estou mostrando e vou mostrar para você a qualidade dessa impressão em 100%. Então, vem comigo. Olha, esta aqui é a imagem original. Deixa eu até fechar. Já passei para você todas as configurações. E agora eu vou colocar a 100%. Meu, dá uma olhada na nitidez desta foto. Olha. E é assim, é assustador o volume de plástico e de microplástico que acaba sendo o resultado disso. Inclusive, tem até tubo de filme, está vendo? Aqui, olha. Tudo isto aqui é plástico, plástico. Olha, tampinha, isqueiro. E com o sol e com a areia, isso vira o microplástico, que era uma coisa que eu já estava preocupado em 2007. E isso me levou a fazer essa palestra em Viana do Castelo. E eu fiz com que todo mundo se responsabilizasse por um desses plásticos. Então, você vai ver que tem, nesta foto que eu mostrei, tem assinaturas. Então, isso era um compromisso que essas pessoas assumiam. É um compromisso moral de não fazer mais a deposição de plásticos de uma forma indiscriminada. Olha aqui a qualidade. Então, isto aqui, 90 por 60, aguentou super bem. E você sabe que 90 por 60 é um tipo de impressão que dificilmente, mesmo num casamento, num evento, você vai ter. Então, se você tem hoje uma câmera que tem muito mais tecnologia, cropada, com um desenvolvimento de lentes, melhorado, porque essa 18-55 nem estabilizador tinha. E eu fiz muitos trabalhos profissionais, com muita qualidade. Então, está aqui a prova. Não tem como você não acreditar. Beleza? E você também é uma forma de você ficar vacinado. Quando você escutar alguém querendo injetar o vírus da equipamentite, falando que você agora tem que comprar uma R3, sendo que falavam da R6 há seis meses atrás, como a melhor câmera do mundo. E agora é a R3. E aqui também eu consigo mostrar para você, com uma câmera, teoricamente, impossível de dar esse resultado. E eu vou mostrar para você o foco periférico, aberração cromática. É tudo aquilo que dá para você controlar se você souber fazer. Quando você vê gente que só fica preso às limitações do equipamento, é porque essa pessoa é extremamente limitada. Então, vamos aqui. Vou pôr no centro da imagem. Pode ver aqui que tem esse isqueirinho. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá para o canto da imagem. Olha se tem perda de nitidez. Olha se tem aberração cromática. Olha, isso aqui, ó. Nitidez periférica perfeita. E é o que eu falei, meu. Quando essa câmera chegou no mercado, eu já era profissional há muitos anos. Então, fazia esse tipo de avaliação das lentes, achava qual era o ponto de melhor performance e trabalhava, conseguia resultados fantásticos. Vem a outra geração que não passou por isso e ainda tem aí umas más influências. Então, eu espero sinceramente, mas do fundo do meu coração, que essa parte do vídeo finalmente faça você acordar. Deixar de você ser um zombie que está aí ouvindo essa baboseira. Então, é assim, essa é uma câmera, essa aqui que eu estou te mostrando, é uma câmera de 2004, beleza? Com uma lente do kit, sem estabilização, sem nada. Só que no ponto ótimo, como eu vou colocar mais uma vez nesse vídeo, nesse card aqui, para você que não conhece, para você saber exatamente do que se trata. Entendeu? Quando você começar a ganhar dinheiro, beleza, você investe em outra câmera se precisar. Ou aluga equipamento, percebe? Que é muito legal, muito inteligente. E aí você começa a sentir o dinheiro entrar no bolso. Não só no bolso desses caras que ficam vendendo aí, ilusão de que só o equipamento mais recente é que vai fazer com que você tenha sucesso. Isso é mentira, está provado aqui. Eu acho que a fotografia brasileira corre um grande risco. Eu acho que o Sebastião Salgado, eu discordava dele quando ele dizia que a fotografia brasileira vai acabar. Mas é verdade. Sabe culpa de quem? Culpa desses urubutubers. Que ficam, como você viu nos comentários, ficam buscando, pesquisando o meu nome. Cara, que fixação, né? Que coisa mais maluca. E não acharam nada de relevante. E o universo conspira sempre a favor daquela pessoa que tem a partilha, né? Como uma das características. Você vê, eu venho aqui, partilho, eu não produzo conteúdo. O último vídeo que eu consegui fazer foi há 10 dias atrás. Eu trago pra você aquilo que acontece no meu dia a dia. Divido com você todas as etapas da construção de um trabalho. Porque eu também tenho dificuldade. Mas pelo fato de eu ter aprendido com bons professores, eu ultrapasso essas dificuldades e venho aqui e mostro pra você a custo zerinho. Sabe? Essa coisa do, ó, faz aí uma olazinha, vou te dar um cheirinho da aula e depois você paga. É uma coisa que beira o ridículo pra mim. E aí você vê se você chega no resultado. Então, obviamente, quando eu venho aqui e mostro que o fotômetro vai resolver completamente o teu problema de fotometria. E você vai entregar rápido, você vai surpreender o cliente. No começo, os caras... Por quê fotômetro? Isso é coisa da velha guarda, né? Beleza? A gente tá aqui mesmo pra enfrentar esse tipo de ataque. E essa é a missão. Desde o começo aqui é cropada, enquanto todo mundo falava que cropada você não conseguia ser profissional. Agora, porra, agora dá, né? Fotômetro, agora você vê os caras na tentativa aí. Tenho certeza que eles passam por aqui pra aprender a mexer nessa maravilha. Eu queria falar pra você, que segue o canal, que é muito legal que isso aconteça. Por quê? Porque isso prova o caráter dessas pessoas. Então é assim, eu sempre fico na minha. Eu nunca falo nada, mas se vier jogar pedra no meu telhado, puta cara, o negócio vai ferver. Vai ferver porque não é justo que as pessoas que seguem os canais do YouTube tenham informações distorcidas. Porque eu não sei quem são essas pessoas. O que elas fizeram. Isso sim é irrelevante. Meu, e eu nem vou gastar tempo mais da nossa vida aqui com esses cabeças de cogumelo, velho. Entendeu? É o que eu falei, me chama pra uma live. Vambora, vambora. Vamos conversar. Vamos ver se eu tenho medo do ISO alto, sabe? Mas, meu, tanto é uma sopa de merda que se faz, que se fala aqui. E depois esses caras reclamam, porque assim, eu tô aqui quietinho no meu canto, né? Daí, eles, cara, tem uma varinha curtinha desse tamanhinho e vem cutucar, entendeu? E aí levam, né, velho? E daí assim, depois reclamam. Então, eu quero que eles sejam felizes. Sabe como é? Emburrecidos. Porque é exatamente isso. Sabe? A velha guarda. Esquece. Os caras, né? Vocês nasceram de chocadeira. Vocês inventaram a fotografia. Entendeu? Então, puta que eu não sei porra nenhuma. Eu não fiz porra nenhuma. E pra facilitar a vida desse urubutuber aí que tá pesquisando meu nome no Google, eu vou passar aqui pra você, eu filmei, inclusive, tudo aquilo que eu já publiquei. Cada folha dessa que eu virar é uma revista, um cliente novo, uma editora, né? Coisas que foram pras bancas de revista. Fora a revista sexy, que eu não vou colocar aqui no portfólio até por causa da censura. Ou o meu portfólio de Portugal, que você já conhece, porque é só você ir no Instagram e ver as coisas que eu tô conquistando aqui. Então, eu sei qual é o caminho, né? Eu sei o que é ser profissional. E aí é você que vai escolher que caminho que você quer. Você quer ir com um general mentiroso ou você quer ir com um general que já foi e já voltou muitas vezes das batalhas. E é assim, voltou vivo sem um arranhão. Aí é você que escolhe. Tem que limpar a boca, velho, pra falar da velha guarda. Não adianta ter a língua grande, entendeu? Porque você acaba tropeçando na própria língua. E nesse vídeo vai ser choque na língua. E aí é você que você quer ir com uma língua. Então chega. Eu queria só agradecer mais uma vez ao Celso Lobo, maravilhoso esse livro, ao Deuzenir e ao Rodrigo, beleza? Então vamos começar a falar de moda, que é uma coisa que esses caras nunca passaram perto, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para você fazer moda, você tem que ter uma cultura, você não pode andar à deriva, você tem que ter uma cultura que é integrada com aquilo que a indústria pede, porque a indústria de moda é uma coisa muito grande, muito séria, então você tem que estar a par. Então uma das coisas mais legais que eu aprendi durante o tempo que eu comecei a conviver com o pessoal de moda é ser um ser mais iluminado. Vou falar para você porquê. Primeiro porque as mulheres mandam na moda, que eu me recordo de uma exceção ou outra de editores-chefes, normalmente eram editoras-chefes mulheres que comandavam, que vinham com uma cultura, com a lição de casa toda feita, com uma pesquisa muito aprofundada das tendências e a gente aprendia muito com elas, porque elas estão seis meses antes. Então o respeito que eu aprendi a ter pelas mulheres me fez um homem muito mais feminino, um cara com a energia feminina muito equilibrada, percebe? Porque eu acho que o cara que é machista, ele tem a energia feminina muito desequilibrada, entendeu? Em excesso, por incrível que pareça. Então eu acho que fica meio maluco. Então se você é machista, se você tem algum tipo de preconceito, se você é homofóbico, o cara esquece, você está muito fora de moda. Porque graças a Deus, a moda fez também que me tornasse um cara muito mais tolerante. Se eles me toleram, eu sendo hétero, e são muito divertidos, muito inteligentes, são indispensáveis no trabalho do ponto de vista da estética e da cultura. Eu não seria nada, nada, nada sem a presença gay na minha vida. Percebe? Hoje eu estou muito bem acompanhado dessa gente e eles gostam de mim exatamente porque eu sou o que eu sou e a gente convive numa paz. Tem alguns maquiadores que quando eu encontro eu beijo. A convivência com essas pessoas, com os produtores de moda, com as produtoras de moda também, faz com que você se torne um fotógrafo muito mais culto. Então fotografia de moda é, antes de tudo, uma atitude. É uma coisa que é muito mais ampla. E muitas informações que você recebe no YouTube são completamente malucas. É uma coisa que você nunca deve fazer e a gente vai abordar isso aqui nesse vídeo. Então o mais importante são alguns pontos que eu queria que você, quando eu for mostrar no computador, que você já tivesse isso em destaque na tua mente, que é o seguinte. Hoje em dia, a edição de moda, se você quiser atender um cliente grande, você tem que saber fotometrar. Você tem que saber distribuir a luz, porque é tão importante o sapato quanto o cabelo, quanto o fundo. Percebe? A editora-chefe ou o grupo de criação já vem com a coisa pronta e você tem que ter luz. Não adianta você ficar com chutometria, com tentativa e erro. Isso é errado. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que você aí foi massacrado e massacrada durante anos, dizendo que, meu, você tem que editar as tuas fotos. Beleza. Quem acreditar nisso, lamento. E a gente vai entrar nos sites das grandes empresas de moda, principalmente de e-commerce, que é uma coisa que você, se você quiser explorar, você tem que saber. Entendeu? Não adianta, se você, é o que eu falo, se você tem um mau professor, você vai ser um fracassado. Como eles. Beleza? E eu vou entrar com você agora, definitivamente, no computador, para te mostrar o que está acontecendo no mundo. Já faz bastante tempo que eu venho falando isso. Quando eu falo da não edição, não é aquela sujeirinha que está na parede, não é isso. Isso eu faço também. Mas vamos considerar percentualmente, eu tenho lá 95%, ou até mais um pouco, mas eu vou com 95% de acerto, ou seja, se o cliente me pedir, ele não vai ver nenhuma cagada fotométrica, nenhuma correção necessária do ponto de vista de edição corretiva. A minha edição, ela é uma edição que tem, ela é muito, ela é quase nada. Então, isso você vai aprender comigo e aconselho que com o fotômetro, você também tenha uma atitude muito mais profissional diante do novo cliente. Que ele vai olhar para você, vai falar, pô, o que é isso? Às vezes ele pode ter até trabalhado com chutógrafos. E quando chega você com o fotômetro na mão e clica na primeira, entrega a foto na hora, meu, é tipo, é ouro sobre azul, como se diz aqui. Bom, então vem aqui comigo, eu abri, né? Eu faço a questão de ter as informações super atualizadas. Então, eu vou lá para o site da Mango, eles mandaram aqui para mim o, né? Na newsletter e tal. E aí eu queria mostrar para você algumas coisas. Esta foto é da Mango, uma grande empresa multinacional e que, quando eu falo para você que as fotos, hoje em dia, quem depende da edição, quem depende da editografia, quem não sabe fotometrar, mesmo que siga esses youtubers, esses pseudoprofessores, velho, assim, que dão umas dicas que são muito queimar filme, entendeu? Então, mais importante do que ficar falando deles, né? Porque eles se enterram aos poucos, eu quero trazer para você uma informação que seja consistente. Então, você olha essa foto aqui, edição zero, né? Você vê até que tem umas gotas aqui na barriga, tá vendo? Vamos voltar aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, aqui, vamos pegar essa aqui, criança. Então, se você quer atender um cliente de modo infantil, você tem que ter noção completa da importância da fotometria, olha isso aqui, olha. E como você vê aqui, que não existe edição, é o clique. Aqui é o exemplo daquilo que eu falo sobre o CTO, porque CTO é Color Temperature Orange, que é o laranja, que tem uma especificação. Então, a fotometria está muito bem distribuída aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar e ver se isto aqui tem edição. Lógico, é muito jovem, né? Aqui é uma menina, muito novinha. Então, vamos pegar aqui, homem. Você quer fazer moda masculina, certo? Então, vamos pegar aqui, essa foto, vamos aumentar, vamos pegar aqui e você olha, vê a naturalidade da luz, que é a última moda. Agora, olha a parte fotométrica, como as cores, tem que ser exatamente isso que o cliente vê aqui. Se é um azul diferente desse, porque, de repente, o cogumelo fotógrafo resolveu colocar lá uma temperatura de cor aleatória ou jogou para o automático, não tem, não rola. Vamos pegar aqui, vamos clicar para ver. Olha, aqui é um detalhe da roupa. Está vendo? Olha a distribuição da fotometria, como você vê que está completamente homogênea. Isso você consegue com o fotômetro. Quer fazer na chutometria? Faz. O problema não é meu. Eu estou mostrando para você aquilo que deve ser feito. Então, cadê aquela coisa do separação de frequência, horas, você tirando textura de pele? Quando você olha aqui a pele desse rapaz, você vê tudo. Você vê umas pequenas espinhas, as pessoas estão naturais na moda. Beleza? Então, vamos aqui para a mulher. Então, você quer fazer, quer atender um cliente como esse, vamos pegar esta menina aqui e vamos lá. Vamos pegar esta, esta morena. Vamos lá? Olha isso. Cadê a edição? Agora, repara como o tom de pele tem essa saúde solar que o CTO dá, sabe? Sem você alterar os brancos. Então, aqui está a prova de que a fotometria é muito importante. Olha aqui essa blusa, todas as cores, a textura, o ponto, o ponto, a trama. Olha isto. Você vê a costura, você vê a qualidade da construção mesmo de cada roupa. Então, vamos pegar esta aqui e vamos lá. Olha, cadê a edição? Cadê esse exagero que você nota? Olha, aqui então nem se fala. Aqui está a prova. Olha essa marca da testa. Está vendo? Essas texturas que tem debaixo do olho, elas são naturais. Quando você tira isso na edição, você está criando uma pele de boneca. Isso é fotógrafo fora de moda, entendeu? Você tem que fazer com que ela, uma modelo, assista a fashion TV. Mas essa é a minha opinião. E eu já estive em vários editoriais, em várias revistas. Venci em São Paulo, como você sabe. Então, aqui não é teoria, aqui é prática. Se você quiser ser profissional, faça um trabalho de pesquisa junto com a sua equipe. Se você for um trabalho para uma loja, estude a tendência. Evite a editografia, porque você sentando em uma mesa e conversando e mostrando isso, o cliente vai falar, poxa vida, a Mango faz isso? Então, eu quero um fotógrafo que seja profissional, que entenda de tendência. Olha, achei bem legal também pegar mais esse exemplo. Está vendo? Olha a textura e como para você conseguir isso, você tem que dominar a fotometria. Não tem como você fazer isso sem uma fotometria bem feita. Está vendo as cores, principalmente? Você olha e fala, meu, tem um realismo aqui que qualquer edição tiraria. Olha o rosto, olha a pele. Você entrega isso para esses youtubers que falam, que vendem curso de edição, eles vão achar essa foto horrível. E, na verdade, horrível é achar horrível, porque te afasta daquilo que é a realidade que eu vivo. O YouTube é um lago onde você está pescando só fantasia. Entendeu? Vai por mim. Bom, agora eu quero falar para você da isentologia. O que é a isentologia? É você ser um isentão do caralho, entendeu? Você não ter nenhuma posição tomada com relação às coisas que tem que melhorar. Isso não é moda. A moda sempre foi muito revolucionária. Se você pega, eu vou contar depois algumas histórias dos grandes mestres da fotografia. Todos, alguns, inclusive, morreram pelas causas que acreditavam. A isentologia é aquilo que permeia o YouTube. Ninguém fala nada, ninguém tem posição política, só vem com conversinha mole. Beleza? Então, e daí eu entrei aqui no site da H&M, que também é uma referência. E aí você olha, é uma modelo negra, beleza? Por isso que eu faço questão de começar os meus vídeos fazendo uma manifestação contra o racismo. Isso faz parte daquilo que eu sou. Essa é uma missão que esse canal tem. Entendeu? Se isso incomoda quem é da supremacia branca, eu quero que se lasque, meu. Eu nem quero que fique aqui. E aí eu vou aqui, olha, mulher vestido. E eu quero que você veja como esta empresa assumiu essa luta. Você vê que tem modelos brancas? Tem. Mas você vê que tem, maioritariamente, modelos afrodescendentes. Olha lá. Essa mistura, se você olha, tem duas e duas. Trazer aqui um equilíbrio. Então, isso aqui para a empresa traz uma imagem de modernidade, de revolução, de trazer um novo patamar para a beleza. Tirar do obscurantismo a negritude. Ter uma voz através daquilo que a empresa representa. Então, aqui você olha, vamos pegar, aproveitar até, vamos falar da parte da edição. Olha isso. Olha a pele. Agora, quando você olha a roupa, as cores são perfeitas. Entendeu? Vamos passar para outra foto. Olha, e aí pode ter certeza absoluta que tem uns caros pregos aí que vão falar. Ah, mas essa foto é feia. São os caras que não entendem nada e que querem mudar a indústria sem ter nunca feito parte da indústria. Isso que é a burrologia misturada com a isentologia. Entendeu como é foda isso? Outra coisa que é muito importante que eu queria falar aqui é o seguinte. Você nunca deve fazer pose, velho. Nunca. Você não pode ser um fotógrafo, chega lá, põe a mãozinha na cintura e fica fazendo carinhas e bocas. Porque se você fizer isso na frente de uma equipe profissional, os caras, meu, os caras te expulsam. O modelo, mesmo que ele seja inexperiente, ele tem que ser orientado. Eu ensino isso nos meus livros, cara. Entendeu? Eu ensino exatamente qual é a postura, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer. Então no final eu ainda vou falar sobre os meus ebooks, porque eu garanto que você vai gostar. Tem sido um sucesso e isso aí eu acho que pode te ajudar bastante. Mas enfim, no final eu falo sobre isso. Então, voltando a direção, se você vai fotografar uma modelo ou um modelo que eles são de passarela, você tem que ter uma pegada de movimento como eu ensino. Nesse vídeo aqui, que eu vou mostrar que eu fiz com a Jéssica. É um vídeo mais antigo, mas super atual. Que foi um trabalho mais sensual feito na rua. Segue todas as regras, tudo aquilo que o mercado me ensinou, que você vai se dar bem. Então, tecnicamente, você vai ver que com o flash portátil e com o fotogel, não o celofane com o fotogel. Porque fotogel é fotogel, é profissional. Celofane é amador. Beleza? E até recentemente eu li um comentário, puta que marcada, que branco que me deu, não me lembro o nome. Eu vou, depois eu vou ver e depois eu coloco o nome aqui. Ele fala que o maior problema do celofane é também o fato de queimar. Se você usa isso, por exemplo, numa cabeça de estúdio que tem uma luz de modelagem, pode queimar, pode incendiar tudo. Então, você pode comprar em lojas de teatro, de iluminação de teatro, e folhas da rosco. E depois você corta para encaixar como essa. Que foi uma grande dica. Super obrigado. Isso aí realmente é um valor agregado naquilo que eu venho falando. Para fazer a correção, para trazer o nível do Kelvin para 5200. Sair dos 5600, que é o branco do flash, que é um branco digital. Que deixa tudo mais azulado, aquele branco hospital. Então, você tem que ter esse controle. E isso é a velha guarda. Você tem que aprender com a velha guarda. Entendeu? Não adianta você ficar inventando, tentando reinventar a roda. Porque isso aí a gente já sabe, já fez muito. E uma outra coisa que você nunca pode fazer. Inclusive, isso já foi motivo de muita polêmica, muita discussão paralela com pessoas que não concordam. E, sim, tem o direito de não concordar. Mas, normalmente, essas pessoas também não têm a menor experiência daquilo que é a vida profissional. Vivem num mundo paralelo, com teorias, enfim, que não se encaixam na realidade profissional. E é o melhor conselho que eu posso te dar. Nunca encoste no corpo de uma modelo. O corpo pertence à modelo. Você não tem que chegar lá e ficar arrumando o cabelo. Você não tem que chegar lá e arrumar a alça de sutiã. Você tem que falar para ela. E, normalmente, é muito importante que você tenha a presença de uma mulher, quando você estiver fotografando uma mulher. E a presença de um amigo ou um assistente, quando você, que é fotógrafo, estiver fotografando um homem. Se vem de uma agência indicado para você, ok. A agência já filtrou aquela pessoa. Você sabe que é uma pessoa séria, um modelo, um new face. E não pense que isso que eu estou falando é uma coisa impossível, surreal. É uma teoria da conspiração. Nada disso. Existem alguns caras que ligam para a fotógrafa e falam, ah, quero fazer um book e tal, não sei o que, enfim. E ou se insinuam para a fotógrafa, né, numa atitude bastante desrespeitosa, achando que, enfim, aquele comportamento chauvinista, machista, idiota, e você corre risco porque você não conhece aquela pessoa. Então, é extremamente importante e inteligente que você, que é fotógrafa, tenha sempre ali um homem do lado. Porque isso te protege, protege o teu patrimônio, protege a tua integridade física. Entendeu? Não esquece disso. Não bobeia. Não escuta conselho de gente que nunca fez uma página de uma revista. Percebe? Porque essas pessoas vão te aconselhar de uma forma errada. E uma coisa que você nunca deve fazer, mas não deve não, não pode fazer quando você está num nível mais alto, e se você quiser treinar, inclusive, hoje em dia, que você ainda não chegou lá, você aprende comigo uma coisa, que, assim, leva para a vida inteira. Você é só parte de uma equipe. Normalmente, o contratante, a editora-chefe, a revista ou a agência de publicidade, ela já tem tudo ali organizado. Então, não vai você se meter a dar palpite na maquiagem ou no cabelo, ah, gosto, não gosto. Deixa isso por conta do contratante. Isso é importante. Guarda isso que eu falo. Porque, na vida real, mesmo que hoje em dia você ainda não tenha feito nenhuma revista, mas queira chegar lá, principalmente depois de ouvir e ver este vídeo de hoje, você tem que fazer o seguinte. Imagina que você vai fotografar uma gestante. A gestante, normalmente, é um tipo de fotografia sensual. Ela está encaixada nisso. Mas implica em alguma vulnerabilidade da própria mãe que está ali. Primeiro, porque ela está se achando feia. As mulheres, normalmente, se acham feias, sem cintura, entendeu? E, embora estejam maravilhosamente lindas. Mas isso é uma coisa da alma feminina, percebe? Ela sente aquele impacto da gestação, que é, meu, Deus sabe o que faz. Imagina se os homens tivessem que ficar grávidos, que bosta que ia ser. Entendeu? Ia ficar grudando na mamãe o tempo todo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pedir para esta sua cliente, e nem estou falando num ambiente de editorial, não estou falando no dia a dia de hoje que você vive, ainda que você não chegou a esse nível de revistas, de gestantes ou de sites de produtos para gestantes. Enfim, você recebe a sua cliente insegura, porque não tem a informação. E a ligação com moda é extremamente importante dentro do contexto que você trabalha hoje em dia como gestante. Eu vou, mais uma vez, destacar o trabalho da Fernanda Samota. E ainda vou lembrar que quando a gente começou a nossa mentoria, há vários anos atrás, ela foi uma das primeiras e ainda, para mim, está no pódio. Ninguém nunca chegou perto daquilo que a Fernanda conquistou, porque ela tem esse perfil. Ela é muito dedicada, ela é muito focada, é uma designer já que dava formação pelo Brasil inteiro e que quis dinamizar o negócio de fotografia dentro do estúdio dela. Então, foi para isso que ela me procurou, eu vou colocar aqui o Instagram para você ver. Mas quando a mentoria começou, aliás, quando a gente estava conversando sobre a possibilidade da mentoria, ela disse para mim assim, a única coisa que eu não quero é moda. Eu falei assim, ah, então não tem mentoria. Porque eu sei quanto é importante a presença da moda, você como um consultor de moda, não um produtor de moda, mas como um consultor, onde você aponta caminhos para que aquela tua cliente se alimente, vamos colocar assim, de informações atuais e ela fique mais moderna. Que você consiga olhar o trabalho de um maquiador que é ruim e aí sim chamar do lado e falar assim, olha, está vendo aqueles cílios ali? Eles estão mal colocados, mas sempre respeitando o profissional. Percebe? Não faça isso publicamente. Chama de lado, fala com delicadeza. Então você tem que estar habilitado a fazer as correções, a dirigir o trabalho como um todo. Percebe? Isso com o cabeleireiro, mas faça com que o profissional faça as correções sem você tocar o dedo. Percebe? Porque isso, inclusive você que é fotógrafo, fica livre de um possível, de uma ação de assédio. Porque tem mesmo, eu sei disso, entendeu? Às vezes o fotógrafo é inocente, é inexperiente e pode ficar à mercê, pode ficar vulnerável a uma modelo piriguete que chega e de repente não falou para o namorado, o namorado fica bravo e daí fala que você assediou. Ou seja, você tem que estar sempre muito protegido. Então tenha sempre a presença feminina, entendeu? Ou alguém que faça esse... que acompanha a modelo, que faça esse papel. É super importante isso que eu estou falando. Na verdade, nesse vídeo é aquilo que eu acho mais importante. Então, voltando à sua cliente grávida, inexperiente, o que você tem que falar para ela é o seguinte. Você tem que falar, olha, pesquisa as revistas, você pode ter inclusive revistas no estúdio ou alguns sites já guardados numa pasta para você consultar ali com ela. de preferência, peça para que o marido venha junto, para você poder fazer uma foto dos dois. Mostre seriedade, mostra que você está ali não como um Zé Ruela, que está para ver peitinho, entendeu? Mas sim como um fotógrafo profissional. Então, você pede para ela fazer uma pesquisa com celebridades muito famosas, com atrizes famosas e tal e ela trazer para você algumas referências. e mandar antes, para que você estude aquela luz e crie a tua, fazendo uma fusão de todas essas referências. Percebe? Você já sabe o que a tua cliente quer. Pergunta para a tua cliente que tipo de lingerie ela quer usar. Transforme-se simplesmente num fazedor de sonhos. Não vai você querer fazer uma leitura pessoal, porque isso pode causar problemas. Para isso que você tem um produtor ou uma produtora de moda e quando você não tem isso na tua equipe por enquanto, você faz com que a cliente passe para você aquilo que ela gosta. Para que o trabalho, quando ela se reconheça através do trabalho e principalmente na leitura de moda. Eu vou passar aqui para você algumas capas de revista que eu separei. Inclusive, depois que você quiser fazer um print, guarda aí, sabe? Pode te ajudar, porque cada cliente é diferente, mas normalmente a cliente gestante gosta das mesmas coisas. E se você aplica a moda, meu, é tipo, é show de bola. Mas para isso você tem que entender o que é a moda. Moda não é ficar fazendo aquilo que você acha que é bonito, aquilo que é moda. Moda tem regras. Moda muda a cada estação. As cores são outras. A direção é outra. Beleza? Então vamos lá para o computador. Vamos ver a sessão da Mariana. Vou falar de fotogel. Vou falar do flash, dos difusores. Beleza? Vamos lá. Vamos seguir em frente. Olha, e para fechar com chave de diamante, né? Porque, com certeza, você deve estar com muita saudade da Mariana. Então eu escolhi essa foto. Você pode ver que o arquivo é o RAW puro. Eu vou clicar aqui, olha. Develop settings, clear settings. E aí vamos aqui deixar exatamente como eu cliquei. Antes de qualquer coisa, eu queria te mostrar aqui, olha. Ponto ótimo da objetiva 11. Como eu disse, entre 11, 10, 13. É a faixa que eu gosto de trabalhar. Não que você não tenha bons resultados fora dessa faixa. Claro que tem. Mas aqui você tem toda a somatória daquilo que é o melhor na performance das lentes. Então, seja no foco periférico, seja na nitidez. Beleza? E é o que eu falei. Nesse vídeo, eu vou até deixar no final, tá bom? Para facilitar a tua vida. Eu deixei num card aí atrás, mas eu vou deixar também os dois vídeos indicados aqui. Eu deixo no final para facilitar a tua vida aí. Porque eu acho que os dois vídeos completam muito essa abordagem técnica e principalmente de cultura daquilo que é a indústria da moda. Eu acho que depois disso aqui é quase como se fosse uma mentoria focada exclusivamente na indústria da moda. Lembrando que isso pode, você pode atender noivas também, né? Porque você, quando você faz uma leitura de moda com noiva, você faz moda noiva. Isso pode levar você para os editoriais de revistas de moda, percebe? Então, é muito vasto para as lojas de noiva, para estilista de noiva, ou mesmo para lojas que vendam biquíni. Porque a cultura da moda é a mesma. O que muda são os tipos de produto, né? Beleza? Então, legal. Olha, então eu tenho aqui F11, um 100. Eu estava com flash. Então, eu tenho aqui, olha, Canon S20D, 50 milímetros. O Bridge já nem lê mais os metadados, né? Porque é uma f2.5. E aí você vê aqui, olha, eu fiz isso em 2014, legal, com a 20D. Então, imagino que você consegue fazer com a tua câmera hoje. Vamos lá? Então, aqui, olha, eu vou colocar só para você ver. E eu vou explicar, basicamente, como é que é a fotometria. Se você for reparar, eu tenho detalhe, todo detalhe aqui no fundo, olha. Então, embora eu esteja em um contraluz bastante agressivo, eu tenho detalhe, inclusive, aqui na alta luz. Reparou? E aqui não tem edição, né? Vou voltar, olha, dá até para você ver algumas manchas, algumas marcas. Eu vou passar isso aqui para o Photoshop para a gente ver melhor. Porque lá é mais rápido, aqui demora muito para abrir. Tá bom? Então, deixa eu dar dois cliques aqui. Vamos abrir isso aqui lá no Camera Raw. Que é importante eu falar para você sobre a fotometria. Então, imagina que isso aqui, em 2014, a tendência já era uma pele mais natural. Esse material foi feito quando a Mariana se candidatava para a elite. Então, eu já tinha que ter uma leitura dentro da tendência. Porque, meu, uma agência é um celeiro de cultura. Os caras sabem de tudo antes. Então, se você trabalha para uma grande agência, você também tem que estar bastante bem informado. Legal? Então, olha aqui, olha. Eu tenho a exposição aqui. Tá vendo? Baixou para 4,850. Por quê? Porque eu usei o fotogel. Então, a leitura que ele deu aqui não é nem 5,200. É um pouco mais amarelo do que o normal, para dar esse tom de bronzeado, porque isso aqui é moda praia. Então, o CTO vem aqui agregar aquilo que eu mostrei no site da Mango, no site da H&M, que é aquele tom solar. Veja quanto tempo isso já está acontecendo e como o Brasil está atrasado nisso. E é por isso que vocês não conseguem dar passos grandes. Sempre está na mão os editoriais de gente que tem esse tipo de cultura. Percebe? Se você aprende pelo YouTube, você vai ficar muito burro em relação a isso. Não conheço nenhum outro canal que traga essa informação para você. Entendeu? Modéstia à parte. A minha ideia sempre foi essa mesma. Então, é o seguinte. Eu tenho aqui o histograma. Olha, você vê que está tudo completamente dentro. Obviamente, tem esses dois spikes aqui nas altas luzes, que são isto aqui. Mas pode ver que no RGB tem 245, 250 e 253. Então, não tem nada na zona 10, que é aquilo que eu ensino no meu livro. Todos os brancos estão garantidos. Tudo tem detalhe. Então, eu consigo controlar, inclusive, a gama dinâmica do próprio resultado, digamos. Tem a gama dinâmica da câmera, mas eu não preciso ficar limitado a ela. A fotometria, como o fotômetro divide em décimos, uma coisa que a câmera divide em terços. Então, meu, a leitura é muito mais precisa. E aí, eu vou mostrar para você aqui. Olha, eu vou acionar. Deixa eu ver aqui. Vou acionar esses alertas. Então, olha o que acontece. Vamos ver quanto que eu tenho de margem até que me apareça um estouro. Olha, apareceu aqui. Mais ou menos, 0,7, 0,9. Vou arredondar para 1, vai. 1 ponto. Está vendo? Então, eu tenho isto aqui de margem. E nas sombras? Mesma coisa. Mesma coisa. Vou baixar a exposição. Você vai ver. Até quando vai aparecer. A primeira zona 0 apareceu aqui agora com menos 2,6. Então, imaginou como eu tenho... Por isso que o meu histograma está tão bem distribuído. Obviamente, ele está mais deslocado para a esquerda, desta parte, porque eu tenho muito mais zonas escuras. Eu tenho pouca alta luz. E a alta luz que está aqui, ela está representada por essa parte mais alta. E, principalmente, o mais legal é que ela está aqui dentro. Ela está ainda dentro do histograma. Então, está tudo controlado. Deixa eu abrir isso aqui para você. Vamos ver a nitidez. Está vendo que tem um flashzinho ali no olho? Dá para você ver aquele pontinho? Isto é o que eu falo da luz combinada. Olha, vamos ver aqui. Você olha, você fala, meu, nas zonas de contraste aqui, você vê uma leve aberração cromática, um green. Se você consegue hoje em dia corrigir isso na edição, não toque, meu. Isso aqui ninguém nem vê. É ficar tentando encontrar defeito numa lente que, meu, se for comparada com as outras que você vê, puta, e é uma 50mm f2.5 que eu uso para joia, eu uso também para qualquer outro tipo de situação. Então, o mais legal é que você, quando faz esse tipo de medição, pela alta luz, e aí eu vou mostrar para você como é que você faz isso na fotometria manual, que, assim, com a câmera na fotometria é impossível. Até é possível. Você vai ficar ali, a modelo vai ficar bocejando na tua frente, fritando no sol, entendeu? Maquiagem derretendo, você que escolhe. Então, pode ver que as altas luzes estão muito bem definidas, olha. Mesmo nas zonas mais críticas. E olha aqui como isso está legal, olha. E veja só, não tem nada de edição. Então, imagina que isso aqui seja roupa para um cliente. Está vendo como está branco? Embora o fotogel tinja, digamos, dê uma bronzeada na pele, o fato de ele ser para fotografia, ele não tinge os brancos. Você consegue controlar porque tem um flashzinho na frente. Olha, agora vamos falar da distribuição da fotometria. Repara como eu tenho, desde a coxa até a testa, até a zona de sombra do cabelo, uma fotometria muito constante. É só você olhar pelo fundo, você vê que tem todo o detalhe. Entendeu? Você nota que o CTO tirou o azulado da sombra, porque, como você sabe, já aprendeu comigo, a sombra tem um Kelvin muito mais alto do que o daylight. A sombra está em um Kelvin 6.500. Percebe? Então, quando você joga o CTO, por adição complementar também, que você já aprendeu aqui no canal, você corrige isso. Então, além da pele, além do branco, porque o branco aqui estaria em uma zona de sombra também, porque ela está de costas para o... Ela está em contraluz, está de costas para o sol. Então, o branco sairia azulado. E você olha que isto está completamente branco, porque foi, além do efeito que o CTO causou na pele, ele também entrou como um fotogel corretivo. E é por isso que o celofane não dá o mesmo efeito. Você pode até ficar tentando, né? Mas o celofane, principalmente no vento, fica mexendo. E você, se tiver uma zona dobrada no celofane, aquilo ali, meu, né? E fora que também, meu, cá entre nós não é legal, né? Não fica bonito. Então, repara desde a coxa até a testa como a fotometria é bem distribuída. E isso é simples. Eu também já falei 500 mil vezes. Quando eu pergunto para as pessoas se usa o difusor grande-angular, eles nem sabem do que eu estou falando, que é isso que eu vou mostrar aqui para você. E eu já falei também aqui que você nunca deve usar modificador em exterior. Não precisa, entendeu? Você, aquilo ali é uma vela de barco. Sabe, bateu, o flash é levezinho, aquilo ali cai. Entendeu? Você não tem, não existe a menor necessidade de você fazer isso. E aqui está a prova, né? Você tem uma combinação de luz natural e a luz do flash artificial corrigida com o CTO, que é um clique e a foto já está pronta. Não tem o que discutir. Isso aqui é o hall de uma câmera muito velha. Então, agora, ou você acorda, ou você continua dormindo aí. Entendeu? É isso. É simples assim. Olha, e o que acontece? Quando você trabalha com o difusor grande-angular, na verdade, ele prepara todo o enquadramento para uma lente grande-angular. Imagina que você está trabalhando com uma... No caso do flash da Canon, o difusor grande-angular, ele pega um ângulo, né? Ele faz para 14 milímetros. No caso desse que eu usei, que é da Cactus, 20 milímetros. E eu estou trabalhando aqui com uma 50. Então, toda a iluminação está distribuída de uma forma mais alargada, mais abrangente. E a luz é constante porque, como eu estou trabalhando com uma distância focal mais alta, é quase como se fosse um crop dentro da zona que está... E sendo iluminada pelo flash. Então, meu, segue o meu conselho, cara. Não desperdiça a luz. Não vira o flash para cima em externa. Isso não faz o menor sentido. É você jogar a luz fora. E até lembrando de uma dúvida, de um... Eu não me recordo quem, mas alguém que me perguntou pelo WhatsApp. E ele fala assim, pô, sabe o que acontece? Pô, o seu da Cactus, ele só perde um f-stop quando você coloca o difusor grande-angular. E, meu, o meu perde dois. E eu falei assim, velho, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não compensa no ISO? Então, imagina, se eu estou aqui com ISO 100. E digamos que... Não é o caso, mas digamos que quando eu colocar o difusor grande-angular, eu perca dois stops. Então, eu tenha que sair do ponto ótimo. Se eu estou ali em 11, eu vou ter que trabalhar em 5.6, eu faço o quê? Eu dobro o ISO. Que vou trabalhar com o ISO 200 em exterior, que não vai me dar ruído. Entendeu? Como eu já ensinei. Você não tem que ter medo do ISO. Sabe? O ISO é para você utilizar. E, mesmo em ISO 400, com as câmeras atuais, você consegue manter a qualidade. Mesmo com esta câmera, com o ISO 400, o resultado era fantástico. Mesmo em exterior, com o ISO 800, vai dar certo. E eu vou mostrar para você... O próximo vídeo vai ser sobre fotografia de eventos. Você vai adorar. Você vai se esbaldar de tanta técnica. E eu vou mostrar que eu trabalhei com o ISO 1600. E vai ser muito legal, porque também é uma forma de mostrar, de provar para você, que vem escutando aí, que a velha guarda, da qual eu faço parte, tem medo do ISO alto. E eu vou mostrar que, na verdade, são algumas pessoas que são os pseudoprofessores aí, que têm medo do ISO baixo. Que não sabem usar o ISO alto. Que dependem do ISO alto para ter o resultado. E aí vai ser muito legal, porque vai ser fotografia de eventos, uma puta aula que nem essa aqui, uma mentoria que vai mudar a tua vida. Beleza? Então, você entendeu por que eu consigo distribuir. Eu pego a luz e aproveito toda a luz. Eu não fico iluminando bunda de anjo. Então, vem comigo agora para a gente finalizar isso. E vamos entrar no sistema de zonas. O que é isso? Imagina o seguinte. usar o Silver FX Pro, que é uma forma de eu fazer um check-out, digamos, daquilo que é a fotometria. Porque a câmera e o fotômetro, eles não enxergam as cores. Eles enxergam os cinzas. Então, como eu mostrei lá, eu estou dentro da zona zero, que é aquele pontinho de sombra, mas eu não tenho zona 10. Eu não tenho nenhum, no RGB, eu não tenho nenhuma variável ali, 255, que seria a zona 10, o branco puro, que também você encontra no meu livro. Beleza? Eu estou insistindo nisso, não para você comprar o livro, mas se eventualmente quando comprar, você saber do que eu estou falando, para você já desenvolver mais. Então, é o seguinte. Vamos lá. Eu tenho aqui nesse programa, olha, eu tenho aqui zona zero. Olha como corresponde. são aqueles pontinhos, aquela sombra, ou seja, o biquíni tem todo o detalhe. Ele é preto, mas ele tem todo o detalhe. E aqui que eu queria mostrar para você uma coisa importante. Imagina o seguinte. Suponhamos que seja uma campanha publicitária. E não é porque está em preto e branco aqui que não vale para a cor. É o contrário. Eu já mostrei em cor, mas eu mostro para você agora como o fotômetro enxerga. é o resultado. Então, suponhamos que isso seja um trabalho para o qual você foi contratado. E aí, você entrega para o cliente, aquele biquíni está com todo o detalhe, você vê a costura, porque não tem nada na zona zero ali. A única zona zero é essa que você está vendo assinalada com esses riscos amarelos. aí o cliente manda isso para a gráfica. E aí a gráfica manda um preto fechado. Aí ele fala assim, ele vai falar com certeza que a culpa é do fotógrafo, porque hoje os fotógrafos são tão emburrecidos tecnicamente que eles vão até acreditar que a culpa é deles. Percebe? E as gráficas, meu, assim, na minha época, o cara nem arriscava a falar uma coisa dessa porque ele levava uma puta do Madura. Entendeu? Ele descambava. e aqui hoje em dia não. Hoje em dia, meu, fala que a culpa é do fotógrafo porque normalmente é mesmo. E aí eu falo, pera um pouquinho só. Então abre aí, você tem Photoshop? Aí eu vou lá no camera hall dele e mostro onde é que estava a zona zero. E aí, ou se não, digamos que a roupa que é o mais importante para um cliente seja esse branco. Então eu tenho aqui um branco puro e um preto puro com detalhe, os dois. Entendeu? Para esse branco ter detalhe, ele não pode estar na zona 10 assim como o preto, o biquíni, também não pode estar na zona zero. Ele tem que estar em uma faixa intermediária. Então vamos passando aqui para você ver. 1, então é uma zona com detalhe, percebe? Já está fora como eu mostrei lá no histograma que está no 250, 249, alguma coisa que eu não me recordo do número agora, mas eu mostrei para você. Assinalei que o RGB não batia no 255. E aí vamos lá, zona 2, olha, zona 3, 4, percebe que a zona 4 e 5 vão definir, olha, os tons de pele, os tons médios, que é exatamente aquilo que é mais importante. se você tem isto aqui na zona 4, 5 e 6, então você tem aqui a pele dividida, onde tem que estar? Ela tem que estar nas zonas 4, 5 e 6. Então olha, 4, 5 e 6. Sombras, meios tons e altas luzes. Está vendo? Olha, na pele, né? E aí vamos seguindo. Zona 7, olha, começa a entrar no branco, nas altas luzes. 8, só tem ali mesmo no braço. 9, só tem ali naquele, está vendo ali no fundo, onde tem o sol batendo lá em cima? Vou até para você ver de novo. Viu ali? E aí cadê a zona 10? Não tem nada, tem uns risquinhos ali, olha. Percebeu? Então, efetivamente, você pode desconsiderar esses pontinhos na zona 0 e desconsiderar esses aqui na zona 10, porque a tua leitura está encaixada em uma zona que dá de 1 a 9, ou seja, fotometria na mosca. Entendeu? Você tem detalhe em tudo. Meu, mais do que isso, eu não posso ensinar para você, porque eu não sei. Está vendo? Então, olha aqui, está ali, 8,2 megapixels, ISO 100, Canon 20D, RAW purinho. Vamos cancelar isso aqui? Então, era o que eu tinha para dizer para você hoje. espero que essa aula tenha ajudado muito de todos os pontos de vista, que você entenda a importância de sempre seguir alguém que sabe do que está falando. Percebe? E ficar longe de pessoas que se juntam na Darknet para falar mal de pessoas que sabem quando não sabem nada. Isso caracteriza, como eu disse, o caráter de uma pessoa. Seja ela quem for, seja aqui no YouTube, seja no teu trabalho e isso acontece bastante e principalmente isso acontece hoje em dia no nosso meio fotográfico, onde ninguém se respeita e vivem escondidos atrás do monitor ou dos grupinhos, entendeu? Com a coragem eletrônica que é uma coisa também que é dos tempos de hoje. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu acho que foi um vídeo bastante produtivo, tanto para mim, porque fazia tempo que eu queria abordar todos esses assuntos. Queria mostrar para você a importância de você ter uma ligação com uma causa de você ser relevante. Também mostrei que a melhor forma de você se defender dessa concorrência rasa é você se manter no nível mais alto, entendeu? Porque eles ficam pulando embaixo e nunca vão chegar. E aí você só hoje nesse vídeo já deu um salto técnico de postura, entendeu? E é essa a minha intenção. E se você quiser falar comigo sobre a mentoria, entre em contato comigo pelo WhatsApp, a gente marca uma conversa por minha conta. Eu prefiro ter um tete a tete assim e sentir qual é o teu plano, porque se for um plano profissional vale a pena. Se não, nem entre em contato. Porque eu vou dizer para você não. Eu não sei ensinar a ser amador. Eu sei ensinar a ser profissional. Entendeu? Se você tiver um trabalho pontual que quer conquistar um cliente novo e não sabe como, a consultoria pode resolver também. Não dura três meses como a mentoria, mas pode ser focada no número X de horas que a gente definir. E você vai lá e conquista e eu te ensino. E os meus e-books que vão te ajudar muito em todos os sentidos. Fotométrico, direção de pessoas, o que você deve falar ou não. E meu, assim, eu garanto que vai te ajudar bastante. Beleza? Então, eu espero que você tenha aí uma boa semana que, meu, você fica aí protegido, né? Com máscara, distanciamento social, porque são coisas que funcionam, sabe? Eu sei que às vezes você pode achar que não, mas espera o processo de vacinação acabar, depois você relaxa. Por enquanto não. Tá bom? Puta de um abraço pra você aí e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.